O presidente Jair Bolsonaro assina medidas para reduzir tributos do diesel e gás de cozinha e também tarifas sobre a energia elétrica. Na saúde, o governo federal autoriza o Brasil a aderir ao Povac Facility, aliança internacional para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Esses são os destaques de hoje e veja também. Mesmo com os impactos econômicos da pandemia, movimento nos portos brasileiros aumenta. E o Ministério da Infraestrutura prepara 50 concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias pelo Brasil. Terça-feira, 2 de março de 2021, o Brasil em Dia está começando. Bom dia para você, são 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro assinou medidas para aliviar o bolso do consumidor em relação à conta de energia elétrica e também para reduzir a zero as alíquotas do Piscofins, do óleo diesel e do gás de cozinha. Vamos ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, em uma dessas medidas, como você disse, o governo federal, ele reduziu a zero as alíquotas do Piscofins sobre a comercialização, também importação do óleo diesel e também do gás de cozinha em recipientes de até 13 quilos. Em relação ao diesel, a redução vale de março a abril deste ano. Em relação ao gás, a medida é permanente. O objetivo é amenizar os efeitos da alta dos preços desses produtos impactada, essa alta pela cotação do dólar, também pela variação do preço do petróleo no mercado internacional. Como forma de compensar essas receitas, o governo alterou regras do IPI para alguns setores. Ainda na área econômica, Bolsonaro sancionou uma lei que ameniza os efeitos da pandemia sobre o setor elétrico. E essa lei prevê remanejamento de recursos para reduzir o valor da tarifa para os consumidores e prevê ainda a conclusão da usina nuclear de Anga 3. E por fim, na área da saúde, Bolsonaro sancionou também uma lei que autoriza o Executivo a aderir ao programa COVAX Facility da OMS para assegurar ao Brasil acesso a doses da vacina contra o Covid-19. A lei também facilita a negociação coletiva de preços do imunizante. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E o governo federal segue prestando apoio ao estado do Acre no enfrentamento à Covid-19, combate à dengue e também para minimizar o impacto das enchentes. Mais 20 médicos serão contratados para atendimento na atenção primária em Rio Branco pelo programa Mais Médicos. E foram providenciados ainda o envio de 190 mil equipamentos de proteção individual. Insumos para a produção da vacina da Oxford-AstraZeneca pela Fiocruz chegaram ao país neste fim de semana e o Brasil também iniciou as inspeções técnicas no laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. A vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 deve contar com 22 milhões de novas doses neste mês de março, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados e ao Distrito Federal mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Um novo lote do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, chegou ao Brasil no último sábado. O produto é para a fabricação de 12 milhões e 200 mil doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que será feita no Brasil pela Fiocruz. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou a previsão de vacinas distribuídas ainda neste mês de março. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a fazer a inspeção no laboratório da BioNTech, que produz a vacina Covaxin na Índia, para avaliar os padrões de boas práticas de produção, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas. Esta é uma das etapas necessárias para a concessão do registro da vacina. Na noite do domingo, Bolsonaro se reuniu com ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar da vacina e também do novo auxílio emergencial. R$ 250,00 por quatro meses. R$ 250,00 está acima da média do Bolsa Família, que são R$ 190,00. R$ 190,00. R$ 200,00 vão ser entregues assim. Março, R$ 5,8 milhões de doses. Abril, R$ 32 milhões. Maio e junho, R$ 27 milhões. E julho, R$ 16,6 milhões. E a partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia, a Fiocruz deve entregar mais R$ 110 milhões de doses, com produção 100% nacional. Já a distribuição de vacinas do Butantan vai ficar assim. Em março, R$ 22,7 milhões. Abril, R$ 12,9 milhões. Maio e junho, R$ 6 milhões. Julho, R$ 13,5 milhões. Por último, a distribuição de vacinas do consórcio COVAX Facility da AstraZeneca Oxford vai ser de R$ 2,6 milhões de doses este mês e R$ 8 milhões de doses até maio. E mesmo com os impactos econômicos da pandemia, o movimento nos portos brasileiros aumentou mais de 4% em 2020. Os dados são do estudo anual da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Portos públicos e terminais privados movimentaram mais de 1 bilhão de toneladas de insumos em 2020. Para o ministro da Infraestrutura, Tarsígio de Freitas, os dados são uma resposta às dificuldades impostas pelo novo coronavírus. Nós movimentamos em 2020 1 bilhão e 151 milhões de toneladas. E isso representa um crescimento de 4,2% em relação a 2019. Isso é extremamente gratificante. É muito bom perceber que nós conseguimos apresentar respostas depois de um ano tão difícil. O destaque foi para o Porto de Santos, que movimentou mais de 114 milhões de toneladas em 2020, um recorde histórico. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Segundo a agência, o minério de ferro foi a carga sólida, mas movimentada pelo setor em 2020. 356 milhões de toneladas no total. Em segundo, está o petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas. Na terceira posição, ficaram os containers, com pouco mais de 118 milhões de toneladas. O agronegócio também apresentou alta. A soja ocupou a quarta posição, com 104,2 milhões de toneladas. O setor manteve os mais altos níveis de prestação de serviço e garantiu que os nossos produtos continuassem a ser exportados e mantivessem a nossa economia aquecida. Permitiu que os produtos importados continuassem a abastecer o nosso mercado interno, inclusive nossa rede hospitalar, nossa indústria farmacêutica. E ainda falando de infraestrutura, o governo federal prepara para este ano 50 concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias. E ainda prevê nessa lista, 17 leilões de terminais portuários. Dois deles, localizados no Porto de Santos, em São Paulo, vão representar a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. Os portos são importantes vias de escoamento das exportações brasileiras. Para que eles recebam investimentos e ampliem a capacidade de movimentação e armazenamento de cargas, o governo atua para promover a concessão à iniciativa privada. Os investimentos precisam sair do bolso dos privados, porque uma vez que o governo não há recursos para que ele possa investir em toda a infraestrutura brasileira portuária. Apesar da pandemia da covid-19, em 2020, o governo federal arrendou 20 terminais e leiloou outros cinco. Foram arrecadados quase um bilhão e meio de reais. As empresas se comprometeram a investir cerca de dois bilhões de reais em melhorias nesses portos. A expectativa é gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Neste ano, a meta é conceder à iniciativa privada a exploração de outros 17 terminais em portos como o de Santana, no Amapá, o de Mucuripe, no Ceará, o de Santos, em São Paulo e o de Paranaguá, no Paraná. Também está prevista a venda da empresa estatal Companhia Docas do Espírito Santo. O Porto de Santos terá dois terminais arrendados. Juntos, eles deverão receber um bilhão e duzentos milhões de reais em investimentos. Será a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. O leilão deverá ocorrer nos próximos meses e o vencedor vai administrar os terminais pelos próximos 25 anos. Temos a perspectiva de ter um ano cheio, repleto de leilões, gerando com isso uma ampliação da capacidade dos nossos portos e uma redução, ao fim e ao cabo, dos custos logísticos no país. Serviços públicos na palma da mão. O Cicobi é a primeira instituição financeira cooperativa a se integrar ao gov.br. Com adesão do acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, os cooperados podem, na prática, acessar os mais de 2.700 serviços públicos com a mesma senha com que entram em sua conta corrente. Sem dúvida alguma, uma importante iniciativa, tanto do governo quanto do Cicobi, para facilitar a vida da nossa sociedade e trazer ainda mais cidadania. Atualmente, 93 milhões de brasileiros têm cadastro no gov.br, o que permite o acesso a serviços digitais de 11 estados, Distrito Federal e 74 municípios. E a ideia do governo é cada vez mais facilitar a vida do cidadão que precisa resolver suas demandas com o governo federal, de forma ágil e segura, principalmente nesse momento de pandemia. O gov.br já é um dos maiores portais de governo do mundo. Nele estão disponíveis informações de todos os ministérios, de mais de 4 mil serviços públicos. Nosso objetivo é colocar o governo na palma da mão de todos os brasileiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oportunidade de qualificação e emprego. Um acordo fechado entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Ministério da Cidadania vai permitir a quem faz parte do Bolsa Família e do Cadastro Único ter acesso a cursos de capacitação de graça. Saiba mais na reportagem. São 18 cursos oferecidos de graça a partir da parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, o SENAI. Todos na modalidade de ensino à distância. Mas um projeto piloto na cidade de Santos vai ser o pontapé inicial para os cursos presenciais dentro do plano Progredir. A ideia é atender neste momento pelo menos 500 pessoas de baixa renda. A formação de pessoas ou para o emprego, onde elas se engajam junto a uma empresa, uma entidade, ou também para empreender. São vários cursos que possibilitam que essas pessoas caminhem por uma linha de empreendedorismo. O plano Progredir tem hoje 117 cursos com inscrições abertas, oferecidos por 11 parceiros de todo o país. O programa, lançado em 2017, é coordenado pelo Ministério da Cidadania e voltado ao público do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele traz ações para oferecer oportunidades de qualificação profissional, emprego e renda. São mais de 140 mil pessoas cadastradas, com o potencial para realizar os cursos disponíveis. Qualificar e empregar mais pessoas buscando uma nova oportunidade de trabalho, uma nova condição de emprego e renda. E uma dica, os candidatos interessados na lista de espera do Prouni têm até hoje para fazer a inscrição. Basta acessar a página do programa com o número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio e tentar uma das vagas que ainda não foram preenchidas. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 5 de março. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto